É muito difícil estudar. Não tenho tempo, a minha rotina é super corrida. Toda vez que eu vou colocar em prática, eu desanimo. Parece que nada do que eu aprendo dá resultado. Não gosto das minhas pinturas. Eu já rasguei vários desenhos meus. Essas são algumas das frases que eu recebo de vocês. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu espero muito que estejam bem. Eu super entendo o quanto é difícil organizar nosso tempo, entender nosso processo de aprendizagem ou colocar algo em prática. Ter disciplina é cansativo, mas não alcançar nossos objetivos também é. Vamos falar nesse vídeo sobre como estudar de maneira mais leve e divertida, pois até mesmo para o processo de autoestudo precisamos preparar nossa mente. Que a prática é progresso, disso já sabemos. Porém, aprendizado não é apenas sobre o número de horas que estamos praticando. É muito mais sobre a qualidade e a eficácia do processo. Então eu vou listar aqui alguns atos que podemos tomar na hora de estudar e praticar desenhos e pinturas. Ambiente confortável. Criar um ambiente que vai te trazer conforto e aconchego. Um cantinho da sua casa que goste muito e que te traz tranquilidade. Focar em uma tarefa. Nesse momento é legal evitar toda e qualquer distração. Telefone ou barulhos que dispersam a atenção. Incentivos. Criar estímulos. Pode estar ligada a primeira dica aqui da lista em criar um ambiente agradável. Então se gosta de ouvir música enquanto desenha ou faz uma pintura, é bem bacana. Ou um som ambiente também pode ajudar. Outro tipo de incentivo é ter um material novo para usar nessa jornada de estudo. Relaxe e se divirta. Para aprender de forma eficaz, não podemos estar estressado e nem esperar o momento certo. Pois pode ser que ele nunca chegue. Então, precisamos cuidar da nossa mente e tentar se divertir estudando. Fazer determinadas pausas que são necessárias não apenas para a nossa saúde, mas também o que ajuda a termos uma visão diferente do desenho ou da pintura que estamos fazendo a cada vez que voltamos. E com isso conseguimos identificar erros que talvez antes não eram visíveis. Abraços erros. Sim, gente. Aceite que poderá cometer erros e não tente evitá-los. É importante identificá-los e mais importante ainda é usá-los ao seu favor para conseguir evoluir. São os erros que nos mostram algumas das nossas dificuldades e com isso podemos direcionar o estudo onde gostaríamos de melhorar. Comece devagar. Não se cobre tanto no início. Trabalhe com tranquilidade e aos poucos. A fluidez e a velocidade vêm com o tempo. Portanto, não se prenda em uma peça. Siga em frente e tente melhorar na próxima pintura ou desenho. Se inspire. Aprenda com outros artistas. É possível colher algo útil de muitas fontes diferentes. Alguns são mais técnicos, alguns mais intuitivos. Outra dica que também é se cercar de boas referências e assuntos que chamam mais atenção. Afinal, se inspirar em um personagem, foto ou determinado assunto que gostamos nos trará um maior interesse em desenhar e pintar. Tenha aliados por perto. Estabelecer uma meta e uma rotina de estudo às vezes pode ser difícil. Mas às vezes podemos pensar que alguns minutos do nosso dia já são suficientes para praticar. Então mantenha esses aliados por perto. Um sketchbook, um lápis ou os materiais principais para conseguir realizar uma pintura e carrega-os para onde for. Por exemplo, 10 minutos do almoço, num café, pegando um ônibus, entre outros intervalos. Tente criar hábitos com pequenos passos. Isso trará grandes resultados. Gerencie seu tempo. Gente, esse tópico aqui é um pouco mais extenso e ele é super importantíssimo. Está ligado com a dica anterior e também como vai conseguir aproveitar as demais dicas. Verdade, não existe uma rotina 100% certinha. E não adianta também fazer várias coisas superficialmente só para dizer o que está fazendo, pois isso não trará resultados satisfatórios. É legal se planejar de modo estratégico para que consigamos contornar certas situações e conseguirmos realizar os estudos e práticas com mais eficiência. A intenção é criar fontes de apoio que nos ajudam a caminhar diariamente em direção ao nosso objetivo. Não é só para aumentar o número de horas para ser mais produtivo, como já mencionei, e sim de ter clareza do que estamos fazendo com o tempo que temos. Quais ações podemos tomar dentro desse tempo, mesmo que já tenha várias tarefas estabelecidas dentro do cotidiano. O negócio é fazer o que está ao alcance, eliminando atividades que não são importantes e dando prioridade para atividades que são importantes. E também determinar um tempo para cada uma delas. Agora vamos falar sobre quatro etapas que podemos seguir para fazer esse planejamento funcionar. Primeiro, definir objetivos. E para alinhar esses objetivos, vamos classificá-los deles de alguma maneira, que vai facilitar a gente traçar os objetivos. O objetivo tem que ser específico, o mais específico possível. Mensurável, onde conseguimos medir esse objetivo. Atingível ou alcançável. Relevante, o porquê esse objetivo é importante para a gente. Tempo. Definir um tempo para alcançar esse objetivo. Segundo, ações direcionadas. Quais ações podemos tomar para alcançar os objetivos em determinado tempo. Então se pergunte quanto de tempo será investido, quando irá realizar, onde será feito e como será feito isso. Para cada área da sua vida. Terceiro, prioridades. Defina quais são as prioridades onde tomará as ações. Quarta etapa, organize atividades rotineiras. Elimine as coisas que não são importantes. Para conseguir operacionar todo esse planejamento, é legal ter uma agenda ou aplicativos para organizar todas essas informações. E nessa organização, estipular um tempo para cada coisa que irá fazer para aproveitar melhor o dia. Ter tudo isso anotado, poderá sempre conferir a agenda e se guiar pelo planejamento. Agora vou mencionar aplicativos que eu indico e uso diariamente em várias áreas da minha vida. E todo mundo pode ter acesso, pois são gratuitos. Google Cap, Google Planilhas, Google Tarefas e o Trello. São ferramentas bem simples de se usar e tem vários vídeos aqui no YouTube de pessoas mostrando passo a passo de como usar cada uma delas. Calma que nada disso que falamos aqui é para alguém virar um robô e... Onde há uma rigidez de nunca quebrar a rotina e que nunca haverá imprevistos. Mas é sim sobre de sempre ter um note muito claro do que fazer. Se surgirem imprevistos, eles não irão derrubar seu foco, pois tem todo um planejamento bem construído. Terão onde recorrer e se replanejar com o que já tem alinhado. E depois de se organizarem, vão poder maratonar no canal, né? Estudar e praticar desenhos e pinturas junto comigo. Bom, finalizando aqui, eu quero me abrir com vocês que fazer arte ou melhorar em algo não é fácil. Principalmente enxergar o que podemos fazer para melhorar nosso desenvolvimento. Eu super entendo vocês. E quem me acompanha lá no Instagram já me viu várias vezes penando e falando sobre a consistência aqui do canal. Iniciei várias mudanças possíveis na minha rotina desde o início do ano. E por mais que eu tenha deixado a peteca cair algumas vezes, eu tive muitos resultados satisfatórios. Desde que eu me dispus a melhorar a cada vez mais. E sim, todo mundo pode fazer. Essa é a minha mensagem. Vocês não estão sozinhos. Eu espero muito ter ajudado, que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.